A polícia de Pernambuco mata um assaltante que mantinha sobre a ameaça uma balconista com uma faca. É uma balconista de uma farmácia. Toda a ação aconteceu diante das câmeras na cidade de Garanhuns, no interior do estado. O rapaz de 21 anos foi surpreendido quando tentava assaltar a farmácia junto com um comparsa, que conseguiu fugir. Ele tomou a balconista como refém e a ameaçou com uma faca durante mais de duas horas. E não aceitou nenhum tipo de negociação com os policiais. Em determinado momento, mandou a refém se ajoelhar e fez um gesto com a faca. Um policial atirou no assaltante e o matou. Incêndio destrói o depósito de poliéster de uma fábrica de cobertores na cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A área atingida tem cerca de 20 mil metros quadrados, o equivalente a três campos de futebol. O fogo começou de madrugada e só foi controlado no fim da manhã. Em Goiânia, um grupo de defesa do consumidor organiza um buzinaço para protestar contra o preço dos combustíveis. Com faixas e panfletos, os manifestantes se colocaram perto dos postos do centro da cidade. Eles também pediram que os motoristas não abastecessem os carros durante o dia de hoje. A executiva nacional do DEM se reúne e elege o senador Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, como o novo presidente do partido. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, não compareceu à convenção. Uma das tarefas do novo presidente é evitar a saída de integrantes insatisfeitos com a legenda, que podem acompanhar o prefeito de São Paulo na criação de um novo partido. Com o crescimento do litoral norte, muitas famílias migraram para lá em busca de trabalho e de qualidade de vida. Por outro lado, essa ocupação trouxe problemas, como a verticalização e a construção de prédios em áreas impróprias. Na segunda reportagem da série sobre o litoral norte, a repórter Cláudia Tavares e o cinegrafista Alcides Júnior vão mostrar a batalha para impedir a ocupação de áreas protegidas e as regras para as novas construções. Do céu, o guarda-parque Leandro Saad observa o crescimento das ocupações irregulares, especialmente em São Sebastião, onde vive há 20 anos. De paraglider motorizado, vê casas construídas ilegalmente em áreas naturais protegidas, como o Parque Estadual da Serra do Mar, inclusive nas encostas. A gente tem que ter em mente que mais de 80% do município é área de preservação, ou área de parque, ou área de preservação, APP, Restinga, e não dá para ter o adensamento desejado, tanto pela especulação imobiliária de alto padrão, quanto pelo pessoal menos abastado, que vem de outros estados para cá com a esperança de ter algum emprego, de ter uma vida melhor. Leandro foi contratado pela Federação Pro Costa Atlântica, reunião de associações de bairro da costa sul de São Sebastião, onde ficam as praias preferidas de veranistas de alto poder aquisitivo. Um exemplo é Juqueí, que tem até shopping center. As fotos que ele tira durante os sobrevoos embasam denúncias encaminhadas à prefeitura. O qual é o objetivo? É que eles ajam prontamente, que a ação seja rápida para deter aquele avanço. Porque depois que você deixa aquilo construir, cobrir, e entrar a família lá, ou alguém que eles põem lá, é difícil, você só pode demolir aquilo na justiça. Em São Sebastião, a sociedade civil também luta contra a verticalização. Não quer prédios como nas praias de Ubatuba e Caraguatatuba. O plano diretor, que está em revisão, estabelece nove metros como altura máxima das construções, que podem ter dois andares e um mezanino. A prefeitura quer liberar o terceiro andar, o que vem gerando polêmica. Na Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo, a ocupação se deu por conta das atividades do porto e do polo petroquímico. Aqui no litoral norte, o grande motor foi o turismo, contido até a década de 80, porque o acesso era muito precário. Resolvida a questão das estradas, o desejo de ter uma casa de veraneio, muitas vezes de luxo, a baixo custo, portanto, com mão de obra barata, fez com que viessem para cá migrantes de vários estados brasileiros. É o caso do baiano Gesié Alves, dono deste mini mercado, onde trabalham mulher e filhos. Como pedreiro, ele ganha cerca de R$ 1.500 por mês. Onde que é a minha cidade que eu moro, o emprego não era suficiente para criar a minha família. Ele mora na Vila Saí, antiga Vila Baiana, à beira da rodovia Rio Santos. Aqui tem estação de tratamento de esgoto e lixeiras para coleta seletiva, mas a precariedade do saneamento básico é visível. Esta é uma das 52 ocupações irregulares de São Sebastião que viraram ZEIS, zonas de especial interesse social. A prefeitura determina o chamado congelamento da área para impedir novas invasões e promete fiscalizar. Quando você tem essa área invadida, a prefeitura não pode levar melhorias, não pode levar pavimentação, as concessionárias não podem levar águas, porque elas não existem, são áreas invadidas. Quando você torna ela congelada e transforma ela em ZEIS, porque nem sempre você consegue também estar tirando todo mundo, tá certo? Então você precisa fazer um serviço de reurbanização desses bairros que são criados através de ZEIS. A líder comunitária Ângela Silva lembra que as irregularidades não se restringem à população de baixa renda. Todo litoral há essa irregularidade. A gente vê mesmo nos bairros melhores, como mesmo ali na Barra, em outros lugares não tem escritura. Ninguém tem escritura, tem um documento de posse. A maioria dos lugares aí é assim, infelizmente. E nós não somos diferentes. E vem a exploração do pré-sal por aí. Como é que a gente vai deter essa ocupação do litoral paulista? Vai ter a exploração do pré-sal que vai trazer mais renda para esses municípios do litoral norte. Vai trazer mais gente. Uma pressão populacional grande para essa região. O que a gente deve, aí como disse o Eugênio aqui, a respeito da Assembleia Legislativa de São Paulo, cobrar dos municípios dessa região e do governo do estado de São Paulo, é que estes recursos sejam utilizados de tal modo a permitir uma ocupação e um desenvolvimento sustentável daquela área, que é uma área ambientalmente muito importante do estado e do Brasil, uma das últimas reservas de Mata Atlântica que nós temos, e de um enorme potencial turístico que o Brasil e o estado de São Paulo têm e que para nós paulistas tem um significado afetivo muito grande. Eu queria agradecer a presença de vocês três hoje no Jornal da Cultura. Muito obrigada e boa noite. O Jornal da Cultura termina agora com um boa noite especial novamente para o povo japonês. Em meio à crise nuclear, o país trabalha no resgate em regiões devastadas pelo maremoto. Neste cenário é possível testemunhar, em meio à destruição, estradas limpas e trafegáveis. Sinais de um povo que sabe por onde recomeçar. Boa noite a todos. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar Estou só e não resisto, muito tenho para falar Só o povo!